Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Querida por todos aos 32 anos de idade tem a vida a seu bem maior ceifada, de uma forma triste. Mulher de 32 anos foi atropelada e morta na madrugada desta quinta-feira, 16, na rua Evaldo Climaco, bairro Santiago, em Arraial da Ajuda, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia. O marido da vítima é o principal suspeito. A polícia investiga o crime como feminicídio e solicitou à justiça a prisão preventiva dele. De acordo com a polícia civil, Admilson Pereira da Silva atropelou Michele Leite Dias e abandonou o veículo no local. Conforme testemunhas relataram à polícia, o homem, de 33 anos, retornou para casa após atingir a mulher com o veículo, trocou de roupa, pegou documentos e fugiu. No imóvel, os policiais que foram ao local encontraram sinais de briga, já que a televisão estava quebrada e móveis revirados. A polícia, familiares de Michele disseram que Admilson ameaçava Michele de morte. A polícia realiza buscas na região para encontrar Admilson. O corpo de Michele foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, DPT, de Porto Seguro. Ainda não há detalhes do sepultamento. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.